Fala galera do YouTube! Alisson Quântico por aqui. Tudo bem com você? Tudo maravilhoso? Cara, eu vou te explicar um negócio muito sensacional. Sabe por que você não tem o seu carro, apartamento, casa, namorado, dinheiro que você tanto sonha? Sabe? Sabe? A física quântica explica isso muito bem. No chamado efeito Zenão. Alisson, o que é isso de efeito Zenão? Eu não entendi isso não. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Efeito Zenão, que é crítico, sabe? Para nós. A verdade é bem essa. O decaimento atômico é o que acontece o tempo todo. Por quê? Porque o átomo se mexe o tempo inteiro e vai perdendo energia. Ocorre que chama-se meia-vida. O plutônio tem uma meia-vida de, acho que uns 24 mil anos. Demora muito para ele perder energia. Teoricamente, é impossível parar um decaimento atômico. Porém, se o observador, que no caso é você, focar a atenção no átomo, ele consegue parar o decaimento atômico. É o chamado efeito Zenão. O átomo fica parado. Porém, se o observador tira o foco, ele volta a vibrar. Volta na sua meia-vida. Normal. Imagina isso na vida prática. Vamos lá. Pense, pense. Raciocine. Vai. Olha só. Lembre-se. Quando se fala, pense no que você quer, visualize e depois solte para poder vir. Conseguiu? Eu vou repetir. Pense no que você quer, visualize e depois solte para poder vir. Enquanto você ficar focando no resultado, ele não virá. É o efeito Zenão. Então, agora você consegue entender que é por isso que você não pode ficar pensando no carro e esperando ele na garagem, porque ele não vai aparecer. Enquanto você estiver focando, o fenômeno não se manifesta. É puro eletromagnetismo. Tudo o que se envia, volta. Cada pessoa é uma estação de rádio o tempo inteiro. Imagina o seguinte. A coisa mais simples para ter resultados. Mude a onda que você está emitindo, porque essa onda tem que voltar. Inevitavelmente, o tempo todo. As pessoas atraem aquilo que ela emana. Uma pessoa tem dívidas a pagar. Fica preocupada, pensando. Dia, noite, noite, dia. Adivinha? O que você acha que vai acontecer? Vai. A dívida aumenta. Por quê? Se ela emana dívida, volta a dívida. O que você está mandando? Carência. Vai voltar. Carência. Onde? Você tem que pensar o seguinte. A onda que você emite é de X hertz, por exemplo. E é exatamente isso que vai voltar. X hertz. É igual uma estação de rádio. Você sabe? Estação de rádio. Dial lá. Você sintoniza na 101 FM. Você vai ouvir rádio vida. Agora, se você sintoniza na 98, você vai ouvir 98 FM. É assim que funciona. E outra. Você não precisa deslocar o rádio seu, seu toca-fita, de um lugar para outro. É simples. Quando você está andando de carro, você está percebendo que a onda te acompanha durante todo o trajeto. Isso é física quântica. Isso são as maravilhas. Agora, eu espero que você tenha entendido e use isso para expandir a sua vida, os seus negócios. Comece a cocriar a sua realidade de uma maneira magnífica. Eletromagnetismo. Isso. Magnífica. Porque assim você vai criar a sua realidade de maneira bem mais suave. Bem mais amorosa. Quando você entende a mecânica quântica, tudo muda. Simples. Fácil. Como tudo na física quântica. Gostou? Se você curtiu esse vídeo, deixe aí seu comentário. Manda sua energia positiva. Manda seu decaimento do átomo aí. Opa. Não, não. Pera aí. Pera aí. Manda assim a sua vibração, a sua curtida. Vamos bater like nesse vídeo. Vamos pôr aí bastante joinha. Para quê? Para que esse vídeo propague para todos nesse universo que é infinito. Um beijo no seu coração. Espero que você tenha gostado. Curta, comenta e compartilha. Porque a cada vez mais que você curte e comentar, o YouTube gosta desses negócios. O decaimento eletrônico do YouTube é assim. É onda de computador já programado. Já tem um observador programando. Segredo, viu? Então, um beijo no seu coração e fica com Deus. Tchau, tchau.